Música Luz do mundo vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno rei exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste a terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus É totalmente amável É totalmente amável É totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Obrigada